Tivemos progresso. O que eu costumo dizer? Quem não tem o que falar de si, critica o outro. Por isso tem um cara aí, em vez de eu falar para jovem, aquela pessoa que ele casou há pouco tempo, falar eu te amo, ele fala Bolsonaro. Que mau gosto. Nós temos o que falar, o que fizemos ao longo do mandato pelo Brasil. Não foi para uma classe ou outra, não foi para defender minorias. As minorias foram beneficiadas no contexto daquilo que fizemos. Ou o PIX só foi para certas pessoas, o PIX foi para todo mundo. A transposição no São Francisco foi para os nordestinos. O ressurgimento de certas coisas, como por exemplo, o modal ferroviário. Foi via Tarcísio de Freitas, com a sua inteligência e a sua dedicação, mas foi para todo mundo. Nós transformamos estatais em empresas lucrativas. O resultado desse ano vai ser deficitário. Nós abrimos o comércio com o mundo todo. Não selecionamos, não foi nada seletivo. O mundo é apaixonado por nós. Ou está começando a deixar essa paixão para trás, porque tem um partido, tem uma pessoa que defende o Hamas. Isso não é crítica, isso é uma realidade. Como podemos relativizar o que esses caras fazem, se o que eles fazem atenta contra as questões humanitárias? Não podemos ser favoráveis a decapitar crianças? Fuzilar famílias? Estuprar mulheres? Não podemos ser favoráveis a isso? Devemos repudiar isso daí? Lá atrás vejo a bandeira de Israel. Estive algumas vezes naquele país. Uma vez antes de ser presidente. E o que se tem a certeza que aquele país só existe por um milagre de Deus? Não existe outra explicação. Prêmio Nobel. Um quarto de prêmio Nobel está lá em Israel. É um país fantástico, que não tem uma gota de petróleo, mas é uma potência. E nós devemos nos aproximar desses países, como outros, e não de repubriquetas, que não têm qualquer compromisso com democracia, como Venezuela, como Nicarágua, que prende padres, que expulsa freiras, que prende opositores políticos, ou a Venezuela, que torna inelegível opositores da Maduro. O Brasil está indo no mesmo caminho a tornar o Bolsonaro inelegível. Qual a acusação? A primeira reuniu-se com embaixadores. A segunda, por ocasião, o 7 de setembro, botou o Luciano Hang do teu lado no palanque. Esta é a acusação. Vamos lutar contra isso? Estamos lutando. Abrindo os olhos da população, o que acontece? E nós temos um compromisso, nós todos aqui, com aqueles pequeninos que estão ao nosso lado. Vamos fazer a nossa parte, vamos ser resilientes. Eu corro risco no Brasil. Alguém tem dúvida disso? Onde mais um lote de pessoas foram condenadas a 17 anos de cadeia. um crime quem condena essas pessoas a isso? Pessoas inocentes que estavam com a bandeira do Brasil embaixo, a bandeira do Brasil nas costas e uma Bíblia embaixo do braço, orando. Isso é democracia? É isso que nós queremos para o nosso Brasil e não podemos nos esquecer dessas pessoas. Mas, o Brasil é uma grande nação. Ninguém tem o que nós temos. Em especial, um povo completamente miscigenado. Eu digo que aqui, sim, é a terra prometida. Pegue qualquer outro país que tem uma dimensão territorial maior do que a nossa, como a Rússia, por exemplo, que é o dobro do Brasil. Nós temos mais coisas benéficas do que eles. É o solo agricultável, é a água potável, é clima aprazível, é riquezas minerais, belezas naturais. Repito, população maravilhosa. Agora, o que está errado no nosso meio? Por que não está dando certo? Começou a dar certo, 19 para cá. Mas, o que voltou a dar errado é a classe política. A maioria tem que ser do bem. Nós temos cada vez mais, estamos cada vez mais nos aproximando dessa maioria. Pode demorar um pouco mais, mas não podemos desistir. Não podemos querer resolver os problemas de uma hora para outra. Isso vai sacrifício. vai momento de tristeza, mas pode ter certeza. O nosso dia, o dia cidadão de bem, o dia das pessoas honestas, o dia dos patriotas, vai chegar. Vocês, mulheres, são a maioria. Não devemos votar com o coração, tem que votar com a razão. se tem gente que não nos representa lá, e é verdade, em grande parte, continua a discursão. Damos aqui uma. Aquela tem seis, essa aqui tem cento e seis. olha, eu não tenho problema de catarata, não, mas ela é muito mais bonita que todas aqui presentes. falam. Fala, moleque. Então, eu vou dizer a vocês, apesar de eu quase ter perdido a minha vida em 2018, alguns achavam que a gente ia esmorecer. Serviu para nos fortalecer. tenho as marcas da esquerda no meu ventre. Não tenho, não quero falar muita coisa aqui sobre isso. Não podemos esquecer o que aconteceu de 2002 para cá, que seja. O passado é importante. eu conheci a esquerda em 1970. Ainda bem que ela chegou aqui e que tem alguém além dela, o Vitorino, não é mais velho do que eu. E o Vitorino é muito mais velho do que eu. Mas isso tudo, nós temos que olhar, tirar uma radiografia, botar no nosso cérebro, guardar na memória e lutar, nós aqui não temos qualquer simpatia com o Hezbollah ou com o Hamas ou com as Farc tão ligadas ao PT aqui no Brasil. E nós só podemos ficar livres disso com a nossa união, com o nosso respeito com o próximo, com a nossa maneira de se comportar. Temos esse exemplo. Todo dia tem uma maldade em cima de mim. A de ontem foi que eu estou perseguindo baleias. A única baleia que não gosta de mim lá na Esplanada é aquela que está no Ministério. É aquela que diz que eu queria dar um golpe em 2000 e de... agora é o dia 8 de janeiro, mas aquela baleia some com os vídeos do seu ministério. É a pessoa que pertence a um partido que detesta a democracia, que detesta a participação popular. Só tem discurso de prática, não tem nada. Mas vamos lá, pessoal. Indo para o encerramento, que é a primeira dama aqui. como eu não sou, eu sou uma pessoa inteligente e sigo as orientações dela, eu tenho que ir para o encerramento. O Brasil é um país fantástico. Plantamos sementes ao longo desses quatro anos. Muitas estão aí embaixo ou aqui em cima. Confiamos no futuro da nossa pátria. sabemos onde está o erro, onde devemos investir. Sabemos por quem e pelo que devemos lutar. E temos, falando em partido, um partido liberal que eu estou lá no momento, espero continuar por muito tempo, temos um slogan, uma marca que nasceu assim do nada. nasceu de forma espontânea, que nos diferencia dos demais. Aqui, nos elegemos usando o verde e amarelo. Uma minoria está agora, nesse ano, usando o vermelho. Mas nós vamos cada vez mais transformando o nosso sangue verde e amarelo para lutarmos por um Brasil realmente que possa nos orgulhar a todos. E a nossa marca é Deus, Pátria, Família, Liberdade. Muito obrigado a todas vocês. todas vocês. E aí ! Boa noite.